Olá meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos relembrar uma interessante matéria publicada na revista Cruzeiro no ano de 1963, onde capturamos texto e imagem dessa reportagem. Espero que gostem de mais essa reportagem fotográfica de nosso canal. Vamos à reportagem. No semblante do lavrador se vê todo um processo de arrependimento. Por que não acreditei que as águas chegariam? O raciocínio do caboclo enquadrou-se muito bem dentro da lógica simplista do homem do campo. Se a enchente de 1945 não atingiu suas terras, não seria o fechamento da barragem de furnas que o forçaria a sair de sua casa. Resultado, num dado momento, centenas e centenas de famílias foram apanhadas de surpresa em consequência da ingênua imprudência coletiva. Mas, ninguém morreu. A direção da Central Elétrica de Furnas S.A., prevendo o caso, montar uma central de comunicações e pedirá auxílio aos serviços de salvamento do Exército, Marinha e Aeronáutica. 4. Helicópteros da FAB sobrevoam, agora, constantemente, a região, enquanto barcaças da Marinha patrulham a área inundada e viaturas do Exército fazem o mesmo nas margens do Grande Lago, com medicamentos de urgência. Antes do fechamento das comportas, Furnas fez uma ampla divulgação de seu plano de trabalho, através de jornais, rádios, folhetos e até de editais nas igrejas da região. No entanto, embora já tivessem recebido o dinheiro da indenização, os fazendeiros não acreditaram que as águas chegassem até suas casas e afogaram os últimos trastes em sua própria incredulidade. As autoridades católicas, que trataram de mudar seus templos, parecem ter sido as únicas a acreditar na veracidade das informações dadas pelos técnicos. O fechamento das comportas de Furnas poderia ter causado, na verdade, uma grande tragédia, não fosse o cuidado tomado pela companhia. Nesta primeira etapa, A central de Furnas ainda não completou os processos de desapropriações de vastas áreas a serem cobertas pelo Lago Artificial, que será um dos maiores do mundo. Espero que os amigos tenham gostado de mais essa reportagem fotográfica em uma das edições das revistas O Cruzeiro de 1963, onde recordamos uma matéria publicada há mais de 60 anos atrás sobre o alagamento de ampla região para o nascimento do Lago da Barragem de Furnas. E fica daqui o meu muito obrigado por seu carinho, seu like e sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Até o nosso próximo vídeo!